Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Batendo Perna na Itália e essa semana, olha a ideia que a gente está, Capo Vaticano, Calabria. Aí a gente vai mostrar um pouco do Capo Vaticano para vocês. Olha que lindo! Então, estão prontos para bater perna? Vamos para a praia? É. Antes de a gente começar a nossa aventura, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like se não for inscrito no canal, assine o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, os vídeos que a gente posta. Então, agora sim, vamos bater perna? Vamos! Vem com a gente! Essa semana, como a gente está em Capo Vaticano, a gente vai mostrar um pouco para vocês da Calabria. A gente vai dar, depois vai dar uma volta em Tropeia, para mostrar um pouquinho para vocês, mostrar um pouco da cidade, como é tudo lá. E aqui a gente está em um vilagem que se chama Calispera. Nesse vilagem, você é ótimo. Tem piscina, a praia privada, que está aqui embaixo. Tem a praiazinha privada, que não dá para ver direito. Chega lá embaixo e mostro para vocês. A praia privada, mas a gente pode atravessar e ir para a praia pública. E o apartamentozinho. Assim, é completo de tudo. Ah, o apartamento é completo de cozinha, porque assim a gente pode cozinhar. Ou você poderia ter alugado também, pode alugar também, só um quarto. Mas a gente prefere a cozinha, porque assim, com a cozinha que a gente cozinha, cozinha de manhã, vai jantar fora de noite, a gente vê. Então, nesse caso, se vocês quiserem vir, caso venham para cá, para o Vaticano, esse é uma boa opção. E é perto de tudo. A paisagem, vocês virem, vou mostrar depois a paisagem para vocês, de cima do hotel. É maravilhosa. E talvez ainda hoje a gente vá em tropeia, não sei dizer. Mas, continuem seguindo, saberão. Vem, gente! Olha aqui, gente, essa aqui é a praia privada. Olha que maravilha. Não tem ninguém. Deixaram as toalhinhas aí de ontem, porque ninguém toca. Olha aqui. E uma dica que eu dou para vocês, quem não tiver uma máquina que vai embaixo da água, vocês podem comprar uma capinha de celular, uma boa, e fazer vídeo embaixo da água. Olha aqui. Essa aqui é uma capinha simples, barata. E sai perfeito o vídeo. Olha que água incrível. Olha aqui. Tchau, tchau. Agora já anoiteceu, a gente está voltando para o apartamento, mas antes de mostrar um pouquinho do village para vocês, fica em cima de uma rocha, a visão daqui de cima é maravilhosa. Tchau. Tchau. E esse é o nosso apartamento, vou mostrar para vocês como ele é por dentro. É pequeno, mas é charmosinho, aconchegante. Tchau. Tchau. Esse foi o vídeo de hoje aqui em Capo Vaticano, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito e a gente se vê na próxima. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.